Graça e paz, vocês não foram no espaço gourmet né? Vocês almoçaram? Então, com mais força agora hein? Graça e paz, estamos felizes com tudo que o Senhor tem feito nesses dias, meu coração só tem gratidão ao Senhor, que quando nós iniciamos o processo de fazer o congresso nós entramos em oração, no jejum e eu quero agradecer, porque tem um exército de mulheres aqui e homens que Deus tem levantado para estar em oração e em jejum por tudo e por nossas vidas. E falando em oração, eu quero que a Débora, a Marta e a Josi venham até aqui à frente. Elas estão com, quem observou que elas estão com um colete, posso orar por você? A expressão, elas estão aí desde o primeiro dia, elas estão aqui desde o primeiro dia fazendo esse trabalho e elas estão nos ajudando e nós vamos ter um momento de oração juntamente com a líder da intercessão a missionária Jane e a equipe, então você que precisa fazer um pedido de oração, vocês vão procurá-las e elas vão estar colocando em um local, não sabemos se vai ser no final desse turno ou no segundo turno provavelmente no início do segundo turno, para que todas tenham tempo para fazer. Quem crê no milagre aqui? Eu também creio, eu estou esperando o meu milagre. Pode ser hoje irmãos, vamos entrar nessa atmosfera agora, amém? Pode ser hoje o milagre que você espera, pode ser hoje a transformação que você almeja, pode ser hoje a salvação de alguém que você ama, pode ser hoje, amém? Querido Deus que estás no céu, te agradecemos por início desse trabalho. Nós te agradecemos porque estamos aqui diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é por isso, Senhor, que nós estamos alegres, ó Pai, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor já preparou para nós nessa tarde, nós sabemos que o Senhor já tem preparado uma mesa, um banquete para cada um aqui, Senhor. Nós te agradecemos, exaltamos o teu nome. Nós sabemos que algumas estão com alguns problemas, o Senhor tem poder para resolver. O Senhor tem poder para limpar, transformar, salvar, purificar a nossa mente para vivermos o extraordinário que o Senhor tem pensado ao nosso respeito. Nós queremos te agradecer porque tudo que o Senhor está preparando para nós nessa tarde vai impactar nossas vidas. Nós vamos ter testemunho, Senhor, sobre tudo que o Senhor fará em nosso meio nessa tarde, Senhor. Abençoe esse trabalho, o círculo de oração que está por trás de tudo isso, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, te exaltamos pelas pastoras, pelos pastores que vão estar aqui, Senhor. Obrigado, meu Deus, ajuda-nos em tudo, enche esse lugar da Tua presença, enche esse lugar da Tua glória, enche esse lugar, Senhor. Para que nós possamos sentir abraçadas pelo Senhor, porque amadas nós já sabemos que somos, Senhor. Embora muitas circunstâncias estejam contrárias, mas nós sabemos que confiamos no Senhor. Sabemos que o Senhor é bom, misericordioso e tudo cooperará para o nosso bem. Por isso nós estamos alegres, Senhor. Nós vamos regozijar na Tua presença. Abençoa cada lar aqui representado, a cada família aqui, Senhor. A cada lar, quando a gente retornar para o nosso lar, a atmosfera desse lugar invada a nossa casa. E invada nosso trabalho, aonde chegarmos, Senhor, tudo seja mudado para a glória do Teu nome. Desejar agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é, no nome de Jesus. Amém. Quem esteve aqui no primeiro dia? No segundo dia? E as caravanas que vieram somente, as caravanas de longe, somente hoje. Onde estão as caravanas? Palavra de Vida Itajaí. Não chegou ainda. Palavra de Vida Itajaí. Palavra de Vida do Rio Branco. Palavra de Vida é de Registro. E as demais congregações. E eu também quero agradecer as demais igrejas aqui representadas. As pastoras, missionárias que estão aqui. Que Deus abençoe. E uma outra coisa. Quando nós estávamos fazendo a programação desse evento, eu falei assim para a Janice. Janice, programação, esse ano ela está, não fique me cobrando muita coisa não. Porque, no sentido assim, porque a gente gosta de trabalhar tudo certinho, tudo bonitinho. Para a gente saber de que forma nós vamos fazer. E eu falei para ela assim, ó. Vai ser dessa forma, porque eu entendo que o Senhor vai direcionar. E hoje pela manhã eu acordei com a Cíntia no meu coração. Tinha nada preparado. Em dois minutos, ela vai tentar resumir o testemunho dela. E o motivo pelo qual ela está aqui. E o que Deus colocou no coração dela para ela fazer. Graças e paz a todas. Gente, se eu não falar muito certinho, apesar que eu falo muito, mas como a pastora falou, não foi nada preparado. Me sinto muito honrada de estar aqui. Vou resumir rapidinho. Aqui eu tenho, acho que, muitas clientes da minha loja, da MC Celulares. Estou falando aqui o nome da loja, porque é o que a gente está representando aqui. Mas não é rótulo de loja. Essas fitinhas que eu pedi para ser feito, de verdade, eu queria ter conseguido fazer para dar para todas que estão aqui. Porque esse daqui tem um propósito muito grande na minha vida. Há muito tempo eu queria já ter feito algo para a igreja, para Deus, por Deus. Quando eu conversei com a pastora, eu falo que ela e o pastor Luiz Fernando, o pastor Samuel, que celebrou meu casamento. Pastora Márcia, são pessoas que eu olho e tipo, Deus está aqui. Eu vejo assim, tá? É o meu jeito de ver. Então eu queria algo para poder retribuir tudo. Resumindo, minha vida. Com 21 anos, precisei tirar um ovário, uma trompa, o outro ovário com cistos hemorrágicos. Foi retirado. O segundo ovário foi feito toda uma secagem nas hemorragias que eu tinha. Sonho de ser mãe? Não pode. Eu era casada, primeiro casamento, casei com 20 anos. Fiz fertilização in vitro, tive gêmeos. Com cinco meses e meio eu perdi os bebês. Sonho de ser mãe, muito mais difícil. Um ano depois entendi como o pastor no culto de terça-feira falou. A gente às vezes passa por processos muito dolorosos, mas lá na frente para entender. Claro, daria tudo para ter meus filhos aqui comigo, mas um ano depois eu me separei. E eu tenho certeza que se eu tivesse meus filhos vivos, seria muito difícil eu tocar minha vida pelo casamento abusivo que eu tinha. E eu ia ficar com a pessoa pelos meus filhos. Porque ele tinha poder aquisitivo na cidade e poderia me forçar. Enfim, passou. Com 26 anos, de repente comecei a ficar doente, não sabia o que estava acontecendo. O que aconteceu? Fui no médico, acordei de madrugada, de manhã. Pedi para passar, fizeram exame de sangue. Positivo, grávida, da Laura. 16 anos, meu primeiro milagre ali. Sem tratamento, sem nada. Só pedindo. Só pedindo. Nessa época eu ainda não frequentava a igreja evangélica. Eu sempre fui católica, família católica. Depois, claro, que a Laura nasceu. Eu nunca tive dúvida, mas se tinha, para que pedir, interceder, se eu posso ir direto ao pai? Então foi quando abriu minha cabeça. Jesus, Jesus, para que? Enfim, deu tudo certo. Quando a Laura tinha 4 meses de... Olha o processo da palavra do pastor de terça-feira. Quando a Laura tinha 4 meses, dia 22 de dezembro. Eu tinha que no dia 23 voltar de retorno de licença maternidade. Estava como aqui agora. Perfeito. Acordei no dia seguinte evacuando sangue. Que eu não sabia da onde. Muito, muito, muito sangue. Dores e dores e dores, claro. Fui para o hospital. Idas e vindas, idas e vindas. Ah, ela está com... Virose de praia. Aqui em dezembro, né? Eu falei, mas não estou... Enfim. Descobri que eu estava com retocolite ulcerativa erosiva severa. Uma doença autoimune que não tem cura. Ela te come por dentro como um câncer. Porém, o câncer, você mata ele, ele te mata. Essa doença não. Ela tenta te matar todos os dias. Tá, vamos assimilar tudo, tudo. Tudo certo. Processo. Estabilizar. Sempre fui magrinha, mas era magrinha de 49 quilos, 48. De repente, 39 quilos. Quando eu me internei em 5 dias. Porque eu ia 20, 22, 25 vezes ao banheiro. Muito difícil. Me internei. Fiquei em um processo de quase 60 dias internada. Tive que me estabilizar para poder fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia, Deus me abençoou. Não precisei colocar a bolsa de colonostomia. Que era algo que eu entrei na sala de cirurgia para sair com a bolsa. Mas Deus já fez o primeiro milagre lá. Saí sem a bolsa, meninas. Mas tive 2, 3 anos muito difíceis. Saí do hospital pesando 36 quilos. Eu só tinha cabelo e joelho. Não pude pegar minha filha no colo por mais de um ano e meio. Porque senão estouraria a minha ligação direta. Porque o intestino é muito úmido. Eu não tenho todo o intestino grosso. Tive um processo de quase 4 anos sofrendo de... Até estabilizar tudo. Quando eu tenho crises, eu paro de comer por boca. Passo, vou me interno, passo para a interal. Fica uma máquina me dando comida. Sonda nasal, de alívio. Porque o intestino para. Mas eu aprendi a lidar com a doença. Muitos anos com 40 quilos. 5 anos depois, estava meio assim, não sei, Jesus, nananã. Aí eu já, nesse meio termo, conheci um amigo que me levou em outra igreja. Que eu aceitei Jesus, me batizei. Ainda fiquei meio, estava assim... Outra gestação, com a retocolite, tomando um monte de remédio. Sofia, de 11 anos, que está ali. Sem tratamento, sem nada. Aí eu falei, não, vamos fazer uma ligação aqui. Porque eu acho que Deus está me usando absurdamente. Sofia, com 2 anos de idade, fui para uma viagem feliz com a minha família. Gente, quando eu cheguei num domingo à tarde, simplesmente me travou outra cirurgia. Essa foi pior que a primeira. Porque essa eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu cheguei no hospital destruída. Fiz outra cirurgia, gente. De novo, 39 quilos, nananã, todo o processo. Voltei a ficar mais engajada na obra. Não estou do jeito que eu ainda tinha que ser. E eu sei que Deus vai trabalhar isso mesmo. É o que eu estou mais pedindo todos os dias. E hoje eu estou aqui, gente, com 52 quilos quase. Que é 51,800, me achando gorda. E na segunda cirurgia, era a certeza que eu ia ter que pôr a bolsa. Porque o tanto que o médico estava fazendo na hora a minha cirurgia, ele estava preparando a bolsa. Entrou o doutor Riscala, que era a chefe do plantão, médico novo. E falou, não, mas a Cintia a gente conhece aqui no hospital. Isso, gente, estou falando de coisa de 11 anos lutando. Porque essa última cirurgia tem 5 anos. E eu sou figurinha marcada no hospital Santo Amaro. E daí ele falou, não, eu vou tentar fazer. Não, tem como fazer uma ligação direta. O médico do momento, ele falou assim, não, eu não vou fazer. Ele parou a cirurgia. E o doutor Riscala assumiu. Tirou o que tinha que fazer. E fez outra ligação direta. E eu continuo não usando bolsa de colonostomia. Então, gente, creia a Deus. E essa fita é o que traduz pra mim. Como eu falei pra vocês, eu gostaria de conseguir ter dado pra todas aqui. Todas. Mas conversando com a pastora, como eu queria que seja algo pra igreja. Então eu falei, por que não comercializar? 100% da venda dessas fitas, gente, vai ser toda revertida aqui pra nossa igreja. Então todas que puderem colaborar. Não tá colaborando comigo, nem com a pastora. É pra tudo isso funcionar. É pra gente estar aqui cada dia mais e mais forte e fiel na sua graça. Então é isso. E eu não chorei, não acredito. Deus, Deus é bom. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Tenho certeza que depois desse congresso, nós vamos teremos muitos testemunhos de transformação e de cura. Eu creio. Hoje, agora está a cargo do louvor. É a nossa amiga, irmã da casa, Rose. Mulher abençoada, linda de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé pra estar adorando ao Senhor Jesus. Continuar esse congresso lindo, maravilhoso. Agradecendo a Deus por tudo que Ele já tem feito na nossa vida. Eu creio que você já recebeu muito, muito, muito da parte de Deus. E que você continue sendo cheio. Sendo cheio. Adorando ao Senhor. E que o fogo do Senhor acenda cada vez mais o seu coração. E queime em você. E a presença transborde na sua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Salve de Deus. Amém. Amém. Eu sou o sacrifício, tu tens o fogo Que queima tudo em mim, não deixe nada Que não pertença a ti, eu trouxe a lei Eu sou o sacrifício, tu tens o fogo Que queima tudo em mim, não deixe nada Que não pertença a ti Aleluia! Glória a Deus! Acenda o fogo em mim, mora em mim De todos os amores eu escolho a ti Acenda o fogo em ti, mora em mim De todos os lugares eu escolho a ti Onde o fogo não apagar, e o amor não falha Onde a paz reina, é o melhor lugar Onde o fogo não apagar, e o amor não falha Onde a paz reina, é o melhor lugar Onde eu possa estar Não há nada que eu queira mais 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 Acenda o fogo em mim, mora em mim De todos os amores eu escolho a ti Acenda o fogo em mim, mora em mim De todos os lugares eu escolho a ti Onde o fogo não apagar, e o amor não falha Onde a paz reina, é o melhor lugar Onde o fogo não apagar, e o amor não falha Onde a paz reina, é o melhor lugar Onde eu possa estar Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais Meu amor me satisfaz Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais O teu amor me satisfaz Acenda o fogo em mim, mora em mim De todos os amores eu escolho a ti E acenda o fogo em mim, mora em mim De todos os lugares eu escolho a ti Aleluia! Eu escolho a ti, eu escolho a ti Aleluia! Te escolhemos Senhor! Estamos aqui porque te queremos mais Te queremos Enche este lugar Enche a nossa vida Enche a nossa casa Enche a nossa família Queima o nosso coração Por onde que chegou Quero te queime Transporte o teu amor Seja cheia Seja cheia Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais Meu amor me satisfaz Acenda o fogo em mim, mora em mim De todos os amores eu escolho a ti Acenda o fogo em mim, mora em mim De todos os lugares eu escolho a ti Aplauda a ele! Aplauda o seu amor! Aplauda quem você escolheu! Aleluia! Aleluia! Aplausos! 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 Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rio Ele voltará para governar As nações em arroz Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei E Ele voltará para governar As nações em arroz Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus E que ruja o leão E que ruja o leão O descendente de Jesus O descendente de Ami O homem mais notável Ele ama a justiça Que eu dei a liquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Que eu dei a liquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Poder e iniquidade O descendente de Davi O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Poder e iniquidade Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Oh, majestade Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Oh, majestade Oh, majestade Oh, majestade E que se abra o céu O Teu reino vem Nossa fé e salve Do nosso Deus E que se abra o céu O Teu reino vem Nossa fé e salve Do nosso Deus E que se abra o céu E que se abra o céu E que se abra o céu E o Teu reino vem Nossa fé e salve Do nosso Deus E que se abra o céu E o Teu reino vem Nossa fé e salve Do nosso Deus Que os céus fechados Se abram Teu reino vem E que se abra o céu 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 Oh 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 Aleluia 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 E eu preciso dessa venda E eu fui clamando Fui clamando Saí de casa e falei Isaac, ora aí pra Deus dar um like Vamos vender Vai que funciona, né? E aí Eu fui lá, atendi os clientes E comecei a ministrar Sobre a vida deles Comecei a falar do testemunho do Isaac Da oração do Isaac Da gravidez, da Clarice E infelizmente A venda não deu certo Porque não estavam os padrões Que eles precisavam E Eu entrei no carro O engraçado é que eles saíram mais felizes Do que quando eles chegaram Eles foram tão ministrados pelo Senhor E Eles foram tão ministrados pelo testemunho do Isaac E eu tô feliz Da venda da casa ter dado certo ou não E aí eu peguei Entrei no carro Fechei a porta Quando eu pensei em chorar Deus falou assim Você não veio pra vender Você veio pra ministrar Sobre a vida deles Eles não precisavam Agora da casa Eles precisavam Do teu testemunho E ali eu chorei Mais ainda Falei amém Deus Porque nós temos que buscar primeiro o reino de Deus E todas essas coisas Tudo que o Senhor prometeu Tudo que Ele falou que vai fazer Ele vai e vai ser acrescentado na sua vida E às vezes a gente pensa que perdeu o controle sobre isso Sobre a nossa vida financeira Sobre o nosso casamento Sobre o nosso trabalho Às vezes a gente acha que perdeu o controle de tudo E nós não perdemos o controle Porque o controle está na mão do Senhor Você pode aplaudir ao Senhor Jesus Ele tem o controle de tudo Descansa nele Confia nele Acalma o teu coração Porque foi isso que o Senhor falou pra mim Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade Ele cuida de tudo Ele tem o controle em suas mãos Aleluia Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Olha o que Ele diz Mas eu conheço o teu coração Ele sabe lá do fundo, do profundo Conheço você Por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo mais Por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço o teu coração Aleluia Conheço você Conheço você Conheço você Por dentro Então conta tudo pra Ele Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá do ventre Só parece que vai morrer Só parece que é o fim que vai morrer E o desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi o controle Mas eu não perdi o controle Não Eu não perdi o controle Não, não Eu não perdi o controle Não, não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá do ventre Lá do ventre Lá do ventre da sua mãe A sua história A sua história eu já tinha escrito A sua história eu já tinha escrito Filho E só parece que é o fim que vai morrer E o desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não O controle, não Eu não perdi o controle, não, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle, não, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Nessa terra estava esquecido Venderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido O tanque de vetece estava esquecido O cego martineiro estava esquecido O ingeridor estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele estava esquecido Venderam ele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui só para te dizer Eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Abraza o Senhor Glorifica o Senhor Rezante Ele não perdeu o controle Está tudo sob controle na tua vida Aleluia Glória a Deus Aleluia a Jesus Aleluia A Mãe é a Suíde que é o Dara Baxéria A Mãe é a Suíde que é o Dara Baxéria Pode descer, meninas Aleluia A Mãe é a Suíde que é o Dara Baxéria Obrigado. 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 Eu me aproximando ao te ver coberto de manchas. Não resisti. Eu corri ao teu encontro. Te dei uma nova ordem. Levanta. Viva. Cresça como uma planta. Te cortar os teu galhos mas ainda brotos. Florença. E mesmo todo meu cuidado, mesmo eu te protegendo, te amparando, você insistir em olhar para trás. Eu estava ali, te dei pelas roupas, bordadas de linho e seda Calcei os teus pés com sandálias de couro Também te presenteei com joias pra realçar a tua beleza Por fim, uma linda coroa Por quê? Por que confiou demais em você mesma? Em sua beleza? Achou que não precisava mais de mim? Aos poucos foi se tornando uma qualquer Uma órfã perdida Sozinha passou a se entregar pra qualquer Que te estendesse o braço Construiu altares para si E ainda usou todos os vestidos que te dei E todas as joias escolhidas com tanto carinho Para enfeitar os teus altares e teu templo Derramou sobre eles o meu óleo O meu perfume Os meus incensos Já não se lembrava mais de mim Que templo é este? Que altares são estes? Você os levantou baseada na esperança E na ilusão de estar no caminho certo Ah, Jerusalém Antes você era minha esposa fiel Agora age como uma prostituta Antes você era cheia de justiça Na qual habitava a retidão Mas deixa eu te dizer uma coisa Eu ainda me lembro das minhas promessas As que fiz quando você era uma jovem nação Carinhosamente lhe digo, Jerusalém É chegado o fim dessa escravidão Eu ainda me lembro das minhas promessas Não me lembro mais Eles foram perdoados e apagados Você não precisa mais se envergonhar Estou aqui com os braços abertos Cheios de amor e compaixão Vem até mim Me deixe te abraçar E te beijar Apenas olhe para mim Eu sou o caminho A verdade E a vida Eu vim para que tenhas vida E vida em abundância Vou te proteger como a menina dos meus olhos E esconder-te a sombra das minhas asas Eu vim para que tenhas vida Uma noiva de grinaldo e véu E um vestido feito de papel Sujo como quem está ali Mas não queria estar Sapatos nela já não há Pés descalços ambos a sangrar E o noivo continua paciente Esperando em frente ao altar Ó Senhor Venha nos despertar Pois só cabe a nós O encontro apressar E como noiva te clamamos Venha nos perdoar Pois contigo queremos estar O terceiro A festa preparada foi Não há mais nada a fazer, só lhe resta esperar Até quando ela deixará o casamento para continuar Encantada com o que neste mundo está Ó Senhor, venha nos despertar Pois só cabe a nós o encontro apressar E como noiva te clamamos, venha nos perdoar Pois contigo queremos estar Este é o retrato Deste nosso tempo O momento é chegado E o noivo está atento Até quando ele esperará Nós a sua noiva Ó Senhor, venha nos despertar Ó Senhor, venha nos despertar Pois só cabe a nós o encontro apressar E como noiva te clamamos Ó Senhor, venha nos despertar Pois só cabe a nós o encontro apressar E como noiva te clamamos E como noiva te clamamos Venha nos perdoar Pois contigo queremos estar Pois contigo queremos estar Pois só cabe a nós o encontro apressar Pois só cabe a nós o encontro apressar E como noiva te clamamos Aleluia E você está na espera do noivo Você está se guardando Quem é você? O noivo está à porta Ele espera Ele te ama tanto, tanto Ele preparou tudo isso pra você Glória a Deus Você é filha amada Você é filha amada Não esqueça disso Você tem lugar Você tem lugar na mesa Ele te ama Ele te ama Vamos nos colocar de pé por um minuto Por favor A paz do Senhor Amém? Amém Não liga a voz rouca não É que aparentemente eu chorei um pouco ontem E dei uns glórias Um pouco alto Nós vamos ter um momento agora De intercessão Gente, que coisa mais linda Essa noiva aqui em cima E dá pra você ficar parando E pensar Quem é casada aí Vai saber o que eu estou falando No dia do casamento Ai, que dia Que dia Um dia nosso Um dia nosso A gente passa o dia todinho Pra ficar bonita Que eu digo que tem gente Que é bonita à vista Mas tem gente Que é bonita a prazo Tu tá rindo? Não é? Tu é bonita de manhã? Não De tarde? De noite? Porque a noiva Ela se adorna Para o noivo E o que as meninas Fizeram aqui Gente do céu Nós somos uma noiva Nós somos a noiva E o noivo O noivo Ele vem O interessante é que Quando a gente casa Geralmente o noivo Tá lá esperando, né? Mas no nosso caso O noivo Vem nos buscar Aleluia Glória seja dada Ao nosso noivo Aleluia Aleluia Eu sinto a presença Do noivo Eu gostaria de chamar A equipe Que vai fazer Esse momento De intercessão Aleluia Isso A equipe Por favor Que já está preparada Pra isso E você Noiva Que gostaria De receber Uma oração Que precisa Que alguém Ore junto Com você Não é por você É junto Com você Esse é o momento De intercessão Então essas mulheres Aqui Essa equipe Vai estar aqui Na frente Orando Irmã Eu não me sinto Noiva Eu não sinto Que Vem Irmã Eu preciso De uma cura Vem Vem Porque se tem Uma coisa Que o noivo Sabe fazer É cuidar Da noiva Precisa Se sentir Cuidada Amada Adornada Nessa tarde Vem Sai do seu lugar E vem Mas só vem Se você precisa De verdade Porque quem precisa Vem As meninas Vão louvar Mais uma vez E esse tempo Você vai vir Para receber Você que sente De alguma forma Alguma situação Da sua vida Manchou A sua roupa De novo E a gente sabe Que no nosso Vestido branco Ninguém toca Ou glória No nosso Vestido branco De noiva Ninguém toca Mas as vezes Alguma situação Alguma palavra Sei lá O que aconteceu Você sentiu Que você não está Mais tão branca Aleluia Você sente Que desse jeito Não dá Irmã Não dá Não dá Ei O noivo Te espera O noivo Marcou Encontro contigo Porque Quando a gente Se casa É a gente Que se arruma Para ele Mas para estar Com ele No caso O nosso noivo É que nos arruma É o nosso noivo Que nos torna Brancas Aleluia É o nosso noivo Que nos adorna É o nosso noivo Que nos prepara Para estar com ele Se você precisa Já pode vir Isso Já está aqui A equipe de intercessão Vamos louvar E vamos orar Ao mesmo tempo Amém Irmã Está tudo bem comigo Levante a mão E estenda para cá Vamos abençoar As pessoas Que estão vindo Para cá E se você Sentir de orar Por alguém Que está perto De você Faça-o Agora Pai Em nome De Jesus Ah Noivo Amado Senhor Aqui está A tua Noiva Noiva Amada Noiva Querida Noiva Noiva Escolhida Noiva Que muitas vezes É atacada Senhor Noiva Que muitas vezes Não sente que as suas vestes estão brancas Senhor Em nome de Jesus Vai curando Vai curando Vai curando Vai curando A alma Senhor Da tua Noiva Vai curando O seu emocional O físico Te conquista A psique A psique O Senhor O Senhor O Namai A subterai Pode vir Noiva Recebe a cura Você não vai sair mais daqui deste jeito não Recebe a cura O Senhor Porque Ele te conhece como noivo Ele te conhece como Pai A unção de conquistas A unção de multiplicação A unção de cura sobre essa casa Recebe a cura Recebe a unção Noiva do Senhor Seja curada Seja livre Se tentar matar os seus sonhos É uma tarde de cura Ele está curando a tua alma O centro das suas emoções Pra que você sinta que você é amada mais uma vez Se tentar matar os seus sonhos Noiva tem compromisso Noiva tem postura de noiva Noiva é amada Recebe a sua cura em nome de Jesus Recebe Não desista Não desista Não pare de ver Os olhos de Deus Jamais vão morrer Recebe Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Levanta Levanta seus olhos Deus está Deus está restaurando os teus sonhos E a tua E a tua visão Recebe a cura Recebe em nome de Jesus A cura Recebe a cura Função de conquista Função de conquista Função de multiplicação Escute É um ovário O ovário policístico O ovário policístico O ovário policístico O ovário policístico O ano passado Eu disse assim Deus está curando o teu ventre Alguém que estava lá no fundo Recebeu Aí eu estou na minha casa Daqui a pouco A Valéria me manda uma mensagem Ô Apresentaram um bebê Que tu profetizou no congresso Glória a Deus Glória a Deus O nome dele é Daniel A coisa mais linda de Jesus Eu queria pra mim A vida no teu ventre hoje mulher Aleluia Derevaçu Derema Assim como o Senhor fez na minha vida Na vida da minha irmã Ele vai fazer no teu ojo Você não precisa de um profeta Você precisa da sua fé Derevaçu Derema Você que Ah meu Deus Eu sinto Eu sinto Você que tem Aleluia Um sonho de gerar E não consegue Põe a mão no seu ventre agora Eu não estou brincando Não Eu não brinco com esse negócio Põe a mão no teu ventre Agora 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 Derema Sub De Rai Se eu fosse você Eu já tinha vindo aqui na frente Mas se você estiver aí Põe a mão no teu ventre agora Derevaçu Que o teu espírito da vida Da vida Da vida Da vida Aquele que soprou a vida no homem Sopre nesse ventre agora Derevaçu Pode pegar suas coisas e embora Derevaçu Receba sob o teu ventre Mulher Meu Deus Jesus Jesus está me dizendo aqui Que tem alguém com caroço no seio Põe a mão no teu seio Assim ó Meu Jesus Esse caroço some hoje Não Tu não está entendendo Esse caroço some hoje Não vai tirar Não vai amputar Porque esse seio ainda vai amamentar alguém Você está sentindo a unção A unção que despedaça todo o jugo Estou sentindo de fazer algo aqui Será que você pode ficar de frente com alguém aí? Não conheço Aproveite a oportunidade Muito prazer Eu vou orar por vocês Jesus vai nos curar E é isso Isso Não precisei nem falar Continue orando aí Ore Profetiza Aleluia Profetiza Noiva Porque as vezes a noiva está insegura Aí Jesus manda uma amiga lá Aí Jesus manda um consolador lá Receba o toque do noivo hoje Na sua alma Nas suas emoções Mulher Você não é Você não é o que disseram Você é o que ele diz Que você é Você não é obra do acaso Você é uma obra do eterno O Senhor mudou a sorte de Jó Enquanto este orava pelos seus amigos Recebe 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 a cura Recebe a unção O som de ouça, de ar Recebe O som de conquista Recebe O som de multiplicação Recebe 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 a cura Seja renovada Seja renovada Recebe a unção O som de ouça, de ar O som de conquista O som de multiplicação Recebe Recebe, recebe Recebe, recebe Recebe Ah meu Deus Jesus está curando a tua identidade Ó Quem estava aqui ontem sabe o que eu estou falando Jesus está curando a tua identidade Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Recebe 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 O noivo O noivo marcou esse encontro contigo, noiva Ele te ama Ele te adorna Ele te torna santo Porque ele é santo Aleluia Ele te purifica Ele te justifica Eu dou uma ordem pra vocês Espírito suicida Vai embora Ele trouxe vida Hoje Vai embora Xanabacantanabasai Pelo poder que há no nome de Jesus O espírito da morte é hoje Hoje Vai embora da sua vida Vai embora da tua casa Vai embora da tua história Pensamento suicida Depressão Vai embora É uma ordem no reino espiritual Em nome de Jesus Em nome de Jesus Jesus veio pra te dar vida Receba Receba a vida Oh glória a Deus Receba a vida Oh coisa linda Oh gente Parece que eu vejo o noivo Colocando alguns colares Em algumas mulheres Hoje Oh meu Deus Receba a vida Anamai 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 Receba a vida Receba a vida Receba a vida Receba a vida Irmã Posso ir na frente Ainda deve Mas vem rapidinho Vem rapidinho Vem rapidinho Você que tem tido pensamentos suicidas Ita irmã Que pesado Jesus quer te dar vida Hoje Aleluia Anamai 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 Irmã Eu estou pensando Em umas coisas estranhas Vem Vem porque Jesus Falou que tem gente Que precisa Vem Irmã Irmã Eu estou depressiva Só saí do meu quarto Hoje Para vir para o congresso Ai que linda Você veio no lugar certo Aleluia Aleluia Se preocupa não Depois a gente vai orar mais Mas se você quiser vir agora Vem Depressão Nunca mais Aleluia Eita Perdi a pastora Néia Ah Tá aí Tá bom Tá certo Então vamos cantar Vamos Rose Continue adorando Porque o Senhor ainda está curando pessoas Se tentaram matar os seus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de ver Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousa de ar Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de ousa de ar Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de multiplicação Unção de ousa de ar Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de multiplicação Aleluia Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Rei Aleluia É esse aqui? Glória a Deus Amém Continue de pé no seu lugar, por favor Glória, deixa eu beber água Gente, o negócio aqui é muito chique, né? Tem uma toalhinha com o meu nome Que pode um negócio desse? Minhas amoras lindas do Senhor Mais uma vez, a paz do Senhor Glória a Deus Eu gostaria de compartilhar com você Uma palavra do Senhor nessa tarde Como eu sou da casa Quem me conhece? Levanta a mão Quem não me conhece? Levanta a mão Tá perdendo nada Graças a Deus A pastora falou Não preciso apresentar, né? Que tu é da casa E sou mesmo E sou mesmo dessa casa Muito feliz com o convite Muito honrada com o convite Honrada demais Porque Não posso chorar Calma Porque estar aqui Pra mim hoje É cumprimento de promessa Quem recebe promessa Desde que é um ser Que é tão pequenininho Na hora que acontece Fica tentando entender O que está acontecendo Porque eu estou Desde quinta-feira Tentando entender Porque tudo que Jesus Promete Ele cumpre Oh, coisa linda Quero louvar a Deus Pela vida da minha pastora Pastora Neia Gente, eu estava pensando Eu zerei muito na vida Porque eu sou amiga da Neia E sabe como ela me chama? Eu estou muito zerada na vida Maninha Licença, mundo Obrigada, pastora Desde o nosso primeiro encontro Olha lá o teto Gente Eu não posso chorar Porque a moça Botou um negócio Aqui no meu olho Ela falou Chora igual a princesa Ajuda a nós Obrigado, maninha I love you too Ao meu pastor Luiz Fernando Ao meu pastor Samuel A minha pastora Márcia Eu amo essa igreja Gente Eu amo essa casa Quero agradecer também A minha maior Intercessora Que está aqui Mamãe Eu falei Eu falei Que Jesus ia fazer um dia Obrigado por tudo E a minha irmã também Que ninguém conhece É Suelen o nome dela Qualquer dia eu vou chamar ela Para louvar aqui nessa igreja As minhas amigas Enfim Deus abençoe Você trouxe Bíblia? Vamos abrir no tema O Glória Apocalipse capítulo 3 Apocalipse capítulo 3 Isso meu irmão Me dá um retorno aí Que a voz O Glória Apocalipse capítulo 3 É o último da Bíblia Tá bom? Apocalipse capítulo 3 Porque quinta-feira Para achar Zacarias Foi uma prova Não foi, irmão? Foi só eu? O quê? Apocalipse capítulo 3 O tema dessa conferência É o verso 11 Apocalipse 3 11 Diz assim na minha tradução Venho sem demora Ali diz Eis que venho sem demora Conserva ou guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Vamos repetir todas juntas nesse aqui mesmo? Vamos lá? Um, dois, três Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Aleluia Glória a Deus Feche os seus olhos por um momento Pai Oh, noivo amado Nós estamos na tua presença, Senhor Sendo curadas Sendo transformadas Aleluia Sendo renovadas Desde o momento que nós entramos aqui neste lugar Senhor, a única coisa que eu te peço nessa hora É que o Senhor fale conosco e não te cales Senhor, usa, Senhor Essa tua serva Para a glória do teu nome Que não seja eu, não Mas o teu Espírito Santo Através da minha vida Pai Que a tua palavra Venha salvar Curar, curar, libertar Em poder do teu nome Seja glorificado Senhor, aquilo que veio para nos impedir Nos distrair Nos afastar, Senhor Seja repreendido pelo poder do teu nome Que apenas a tua palavra Fique conosco nessa tarde, Jesus Continua conosco Fica conosco, noivo amado Em nome de Jesus Amém Você pode se assentar Glória a Deus Isso, irmão Glória Me traz aí o teu retorno Glória a Deus Irmãs Eita, Glória Agora ficou bom Irmãos Quando eu estava estudando Quero agradecer Ao meu amigo Representado pela Vanessa Pastor André Meu professor No CT Pave Que agora eu estou chique Quando eu estava estudando Para estar aqui falando com vocês O Espírito Santo O Espírito Santo me deu o seguinte tema Filadélfia em tempos difíceis Filadélfia em tempos difíceis Para você que gosta de anotar Para você que gosta de anotar a noite O tema está escrito em Apocalipse capítulo 3 A partir do verso de número 7 Ele é uma carta Uma carta E quem já recebeu, já escreveu uma carta Sabe que existem algumas regras para se escrever uma carta E essa carta Ela foi escrita em um momento Em que um homem chamado João Estava exilado numa ilha chamada Pátios Como ele mesmo define no capítulo 1º de Apocalipse Por causa da pregação do Evangelho Ele estava lá exilado Porque tinha causado um tumulto no inferno E precisava ficar lá E aí Deus Começa a dizer para ele João é o seguinte Preciso que você veja algumas coisas E escreva algumas coisas A umas igrejas que estão numa região Da Ásia Menor E então João começa a escrever essas cartas Ele escreve sete cartas Quantas cartas? Sete cartas E a carta em que nós vamos falar hoje Está endereçada a uma cidade A uma igreja, melhor dizendo Chamada Filadélfia Talvez você já tinha ouvido esse nome Essas cartas tinham a mesma estrutura Qual era? A apresentação A apreciação A apresentação Reprovação E promessas Só que as duas igrejas Que não tiveram reprovação na carta Foram Filadélfia E Esmirna Porém Filadélfia Era a igreja Glória Que igreja linda Só que antes de falar da igreja Filadélfia Eu quero te falar da cidade Filadélfia A cidade Filadélfia Isso é só uma introdução Para você entender Era uma cidade Que ficava a 50 quilômetros Do sudeste de Sardes Na principal rota comercial Que partia de Esmirna E seguia pela costa Enfim Era ideal para o comércio Guarde isso Ela era a mais nova Das sete cidades Ela era conhecida como A cidade do amor fraterno Ou em algumas Alguns teólogos dizem Cidade missionária também Um problema que a cidade Enfrentava É que Na região em que ela Estava Havia muitos terremotos Então sempre as pessoas Nós aqui no Brasil Não temos essa experiência Mas as pessoas que estão Acostumadas com esse tipo De acontecimento natural Já são Preparadas Filadélfia Cidade Não igreja Cidade Estava situada Em uma terra Com muitos terremotos Então Os muros eram abalados Eram rachados Eles não tinham estruturas Muito firmes Porque a qualquer momento Eles podiam mexer de novo E cair todo mundo de novo Então era uma cidade Que estava acostumada Tinha uma muita plantação De vinho Então O padroeiro Como a gente Os brasileiros gostam de dizer Daquela terra Era Dionísio Padroeiro Ela Estava passando por um momento De perseguição Um momento muito difícil Cadê o tecladista? Me socorre Não me deixe só Porém Filadélfia Igreja Igreja No meio dessa cidade Tão contubada Existia uma Filadélfia Igreja A Filadélfia Igreja Ela era um exemplo De fidelidade Oh glória Mesmo em tempos Difíceis Ela não Abria mão Das suas Convicções De igreja Por que você Diz isso Irmã Territorialmente Falando Já era difícil Habitar nesse lugar Que tremia toda hora Tremia toda hora Pessoal Alguém derrubando Teu café toda hora Que prova Eu pulei tanto hoje Que derrubei o meu Ali no chão Mas entenda O que eles Estavam passando Não era simplesmente Algo que eles já Estavam acostumados A igreja Estava passando Por uma perseguição A tal ponto Que alguns Que se julgavam Muito crentes Muito judeus Não deixavam Os nossos irmãos Entrarem dentro Das sinagogas Para adorar E a gente sabe Como é angustiante Não poder vir na igreja A gente viveu isso Que treva Era assistir o culto Dentro de casa Né irmã Tu tem criança Que nem eu Que a minha filha É muito pentecostal Muito 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 Agora você imagina Você não podia Entrar na igreja Você estava sendo Perseguido Mas você era Conhecido por ser Fiel Por que tu diz isso Irmã? Porque a carta É escrita E quando você Lê essa linda Carta Ela fala Da fidelidade Dessa igreja Olha que legal Meu amigo Compartilhou comigo Um exemplo Muito legal Tu sabe Que está tendo Uma guerra Aí na Rússia E tal Ucrânia Tu sabe Né? Olha que lindo O exemplo Porque o presidente Da Ucrânia Ele não Larga o osso Ele não Larga Sua nação Ele é Fiel Dentro das Suas convicções Para a sua Nação Quem é Maior A Ucrânia Ou a Rússia Preciso nem Responder A Rússia É muito Maior Mas ele É fiel As suas convicções Da sua Nação Então ele Não se Entrega Ah Alguém recebeu Um amém Baixinho Ali Mas recebeu Porque quando ele Tem uma convicção Aleluia Daquilo que ele Quer Ele fala Eu não Vou Me entregar O mundo Está olhando Para mim Está dizendo É pequenininho Vai sofrer A Rússia Vai engolir E ele está Dizendo Vai não Vai não Eu não Vou me Entregar Eu gostei Desse camarada Mas o que eu Gostaria que você Compartilhasse comigo Dessa carta São lições Quais? O que Filadélfia Nos ensina Sobre os dias Difíceis Dias difíceis Existem E precisam Existir Quando João Está escrevendo A carta Olha a apresentação Da carta Olha o Remetente Da carta Quando você Recebe uma Correspondência Primeiro você Vai olhar Quem mandou? É assim ou não é? É Quando você recebe Um e-mail Aí você vai ver Quem mandou? Primeiro você Quer saber Quem mandou? Então João Começa a escrever Porque quem Estava mandando A carta Não era o João João era Só alguém Que estava Escrevendo Ah Tu não está Entendendo? Eu vou repetir Quem escreve A tua história Não é o homem O que Filadélfia Nos ensina Primeiro Nos dias difíceis O teu Senhor Se revelará Olha como ele Começa a carta Pense você Você é um crente De uma igreja Perseguida Não pode nem Entrar na igreja Para adorar Não pode nem Manifestar a sua fé E aí você Recebe uma carta Que é endereçada Ao pastor da igreja O anjo Aí o pastor Começa a ler E fala assim Irmãos Sabe quem Mandou a carta? Fala pastor Quem mandou a carta Aleluia O santo O verdadeiro Que tem a chave De Dabir Que abre Ninguém veste Que veste Ninguém abre Põe aí Para mim Lu É o versículo Oito Que eu estou dizendo Sete Oito Não sete 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 Ele começa A ler a carta E fala Gente Olha quem Mandou a carta Quem mandou a carta Pastor O santo O que significa O santo? É o único Digno O verdadeiro Porque ele era Verdadeiro Porque aquela cidade Filadélfia Em que a igreja Filadélfia Estava Certa vez O imperador Fez uma coisa Não muito legal E prejudicou Toda a cidade Então ele traiu A cidade Ele não foi Verdadeiro Ele não foi Fiel E todos Sofreram Depois você vai Ler a história Vai estudar No CT Para entender Glória Sempre quis falar Isso um dia Ó Deus está dizendo O homem mentiu Ó Traiu vocês Não foi? Eu vi o que ele fez Mas eu sou verdadeiro Jesus já estava falando E curando ele Só na apresentação Eu só estou mostrando Para você Quem é que se revela No teu dia difícil O santo O verdadeiro O homem mente Mas ele não O homem trai Mas ele não O homem decepciona Mas ele jamais Arabaçou Aí ele continua Que tem a chave de Davi Volta lá Lu Para mim Que tem a chave de Davi Ah esse negócio aqui É quente Presta atenção Chave de Davi É um paralelo Lá com Isaías 22 22 Que vai dizer Que Eliakim Agora assume Como administrador De toda a casa De Ezequias Então ele recebe Uma chave É tipo assim Vamos esclarecer Mais fácil Tu contrata agora Um novo mordomo E você entrega A chave da tua casa E diz assim Todo mundo que entrar E todo mundo que sair A chave está contigo É tu que manda Na chave Ele pega a chave Ele é quem tinha O controle De deixar entrar Ou sair As pessoas No palácio No palácio Quem mora no palácio Gente vocês estão aí ainda Quem mora no palácio Pegou não Vou esclarecer Ele tem a chave Para entrar É ele que abre E se precisar Ele fecha também Sabe o que ele está dizendo Vocês estão proibidos De entrar nas sinagogas Para adorar Eles tem uma chave física Mas eu tenho A chave do reino Eu tenho Eita meu Deus Eu tenho a chave Que te dá acesso A chave é minha Jesus eu não vejo porta É porque a chave Está na minha mão Os cristãos diziam Não pode entrar Não pode os judeus Que se diziam os judeus Não pode entrar Não pode adorar Não pode ter acesso aqui E ele diz Entra que eu tenho a chave Entra que a chave é minha Meu Deus Deus está mandando Eu repetir para alguém Entra que a chave Quem tem é ele Jesus como que eu vou chegar lá Ele já abriu E aí ele termina dizendo O que abre ninguém fecha E fecha e ninguém abre Irmã Deus abriu uma porta para mim Mas parece que a porta está fechando Não se ele abriu Mas também quando ele fecha Sabe o que eu acho mais lindo Pastor Samuel Meu mestre Magrinho O mais lindo na carta É que só de começar a carta Jesus já está curando A igreja de Filadélfia Só de começar Só de dizer quem ele é Na tua vida Ele já está te curando A doutora Ilma Falou tanta coisa boa Que ontem Só que eu gravei uma coisa Que ela falou assim Ai meu Deus Que coisa linda Você que teve uma dificuldade Na sua paternidade Deus vai se mostrar para você Como pai Então quando ele se apresenta E te chama de filho Ele já está curando A paternidade na sua vida É só na apresentação do remetente Você já está sendo curado Outra coisa linda Ele já se apresenta Como autoridade Eles estão oprimidos E tristes Porque não podem adorar Recebem uma carta Que diz assim Olha O acesso eu tenho Eu sou verdadeiro e único Na vida de vocês Tem gente que tem medo Do livro do Apocalipse Tem gente que pergunta Irmã vai pregar o que? Apocalipse Irmã Pastor Luiz que diz Falei não irmão Se tu entender que o Apocalipse É uma carta de esperança E esperança Um livro O teu Senhor Ai agora hein Versículo 8 Bate aí Lu Olha aí O teu Senhor te conhece Nos dias difíceis Eles estão se sentindo Tristes Abandonados Perseguidos Não podem entrar para adorar Não podem fazer aquilo que eles mais amam fazer Jesus Deus se apresenta E depois ele fala assim Eu sei as tuas obras Eu te conheço Filadélfia Eu sei o que você faz Tu está dizendo Ninguém me vê Ninguém sabe o que eu estou fazendo Ele te conhece Você pode me ajudar a pregar Olha para essa bonita que está do teu lado E diga assim Ele te conhece Ele te conhece Ah Filadélfia Eu sei as tuas obras Mesmo que ninguém te reconheça Ele te conhece Meu Deus do céu E aí ele continua dizendo Diante de ti Eu pus uma porta aberta Ninguém pode fechar Aí eu fiquei pensando Com a minha amiga esses dias Por que que a porta não estava atrás? Por que que ele não botou uma porta atrás? Porque a gente gosta de dar uma olhadinha lá atrás, né? A gente gosta de dar uma olhadinha no passado Eita Deus Mas essa porta ele já fechou Porque a porta está na frente Diante de ti Tem uma porta Porque está na frente Porque é novidade de vida Novidade de vida Ele vai assim Eu te conheço Eu te conheço e a porta está na tua frente Detalhe Ninguém fecha Ninguém fecha, meu irmão Eu gosto disso Aí segue o versículo 8 Ah, essa parte me ajuda Jesus Como diz meu pastor Luiz Eu não tenho profundidade Eu entendo ele quando ele fala isso Diz assim o versículo Vou ler lá Tendo pouca força Tendo pouca força Guarde isso Tendo pouca força Nos dias difíceis Nos dias difíceis Ele conhece a sua fraqueza Não, eu vou repetir Só duas receberam Nos dias difíceis Ele conhece a tua fraqueza Ai Jesus Ele está dizendo assim Eu sei que você tem Até tem força Mas ela é Ela é pouca Aí você está dizendo É porque ele está cobrando Que a gente não nerra Nossa força não é grande Não, não, não Sabe o que isso quer dizer Quando você vai estudar no original Ele está dizendo Diante das outras seis cidades Filadélfia é a menor Se você não entender isso agora Eu vou aí Dentre as sete Melhor dizendo cidades Filadélfia é a menor Então a força aqui Não é da fé A força aqui É porque eles não tinham Realmente Uma força Diante dos outros Eles não eram reconhecidos Eles diziam Ih, alá Filadélfia Ah, caiu tudo de novo Ah, terremoto Caiu de novo Ah, Filadélfia De novo Ah Aí tu fala assim Eu sou o menor Não é assim que tu fala? Eu sou o pequeno Do pequenininho E se tiver um menor Eu sou também Tem gente que acha Que é o menor Que bom que você acha Que é o menor Fala Ih, irmã Não, sabe por quê? Porque grande é ele Na tua vida Quanto menos de você Mais dele Não indicava fé Porque eles eram conhecidos Pela fidelidade Pouca força Significava que eles não tinham Tamanho nem estatura Dentro daquela comunidade Ele conhece A sua Fidelidade Por quê? Mesmo com a sua Pouca força Guardaste a minha Palavra E não negaste O meu nome Aí tu entrou aqui Diz Irmã Tô sem força Mas você guardou A palavra Por quê? Você acha isso Irmã Se eu tô sem força Porque você veio aqui Mesmo sem força Você chegou Aleluia Ramanha séria Mesmo sem acreditar muito Mesmo esquisita Duvidando Ai, hoje eu tô esquisita Você chegou aqui A sua pouca força É tudo que ele precisa Pra trabalhar Porque não é a minha A sua força É a dele Eu lembro de um texto Tão lindo Hebreus 11 Vai dizer assim Lá na galeria Dos heróis da fé Ele está falando Pela fé Fulano fez isso aqui Ciclano fez isso aqui Ai no versículo lá Ele diz assim Pela fé Eles apagaram A força do fogo Não tem isso Pela fé do começo Começa assim Apagaram a força Apagaram a força do fogo Escaparam do fio da espada Da fraqueza Tiraram forças Não faz o menor sentido Você já reparou que quando tu mais Tu tá mais fraco Tu ora mais Aí tu diz Já reparou que quando tu fala Que tu tá fraco Tu jejua Tu sobe no monte Desce do monte Sobe no monte Entra no monte Aplana um monte De tanto que tu fica rodando lá Não tenho força É quando a gente pensa Que vai cair Jesus dá uma fé Dá uma estrutura Dá um negócio na gente Porque você guardou Guardou Meu marido sempre fala Se guardar Sempre vai ter Então no dia que tu tiver Cheio guarda Porque no dia que tu tiver Fraco tu procura E fala assim Eu tenho Eu tenho Eu tenho Porque eu guardei Aplausos 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 Ai coisa linda Jesus Seguindo Próximo versículo Por favor Lu 9 Isso E esse versículo é fortíssimo Deus estava dizendo aqui Olha Tem um povo Que não quer deixar vocês Entrarem lá naquela sinagoga Mas ali dentro Eu já não estou mais Há muito tempo Lembra o que a pastora Flávia Falou aqui quinta-feira Na hora que ela falou Me gelei inteira Ela falou Tem lugar que Jesus nem está Nem chega E nunca nem foi Era uma sinagoga Mas ele não estava Porque ele vai dizer A sinagoga De satanás Olha que forte Porque era de satanás E o meu diabo Estava lá dirigindo o curto Não Porque eles mentiam Dizendo que eram judeus Mas eles não eram Tem um versículo Eu não marquei Mas tem um versículo Que Paulo vai dizer Que o verdadeiro judeu Não é aquele que parece Mas é aquele de dentro Para fora É mó lindo isso aí Porque não é Aleluia Às vezes o que você quer mostrar Ah meu Deus do céu Eu preciso falar isso aqui Às vezes você quer mostrar O que você não é Irmão Seja Só seja Porque o que você é Por dentro Vai refletir No teu por fora Naturalmente Naturalmente Já conheceu alguém Muito legal Convive com ele Ele fica esquisito Fica estranho Tu diz o que era Quem é Não entendi Me perdi ali atrás Hã? Quando a gente casa Rolam uns mistérios assim Né? Meu marido não está Está voando Glória Mas rola uns negócios assim Não, meu Deus Era tão romântico Senhor Tipo aquele irmão Que cantou Nossa, hein? Você conversa Para outro dia Gente Aí ele continua O versículo assim Vercículo 9 ainda Lu Ele está dizendo Esse culto Nessa igreja aí Nessa sinagoga aí Não sou eu não Eles dizem que são Mas não são Porque eu não estou Na mentira Aí ele vai continuar Dizendo assim Eis que eu farei que eles venham E adorem E adorem prostados aos seus pés E saibam que eu te amo Aí tu fala assim É mesmo, irmão O inimigo vai vir Debaixo do meu pé E eu vou sacudir De salto 12 Na cara dele É não Não é isso que está dizendo Se prostrar aqui Significa submissão Significa que eles vão ter que reconhecer Reconhecer o que, irmão? E saibam que eu te amo Eles vão voltar e vão dizer Ai, ela é amada Ai, ela tem um dono É o que eles vão ter que reconhecer Que eu te amo Ai, Jesus Vão reconhecer Que o verdadeiro amor de Deus É por aqueles que Acreditam nele Crem nele Vou seguir Ai, tem um texto muito lindo Em Romanos capítulo 8 Abre esse pra mim, Lu Rapidinho Romanos 8, 37 Ou 39 Tu tá aí Ah, me ama Me ama Romanos 8 37 Pode ser o 38 Vai Tu acha que esse amor é o que? Hã? Quando ele diz assim Vocês estão reunidos aí Achando que eu tô aí Mas eu estou E eu amo Aqueles que creem em mim Eu não estou Tem um louvor muito lindo Que diz assim Eu não habito em templos Eu habito no louvor Eu estou aonde A verdade está E aí Esse amor É um amor Que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o porvir Segue Próximo Bota aí que eu tô na tocha Bota Nem a altura Eita glória Você perdeu a chance de dar glória Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar do amor de Deus Você é amada E ponto final Nada Eu gosto desse texto Que vai dizer Nenhuma outra criatura Pode vir A criatura que vier Nada vai te separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus O nosso Senhor Segue Ah, Filadélfia Fica tranquilo Deixa eles lá Com o culto deles Eu conheço Que vocês são de verdade Três Em dias difíceis O Senhor Te guardará Olha pra essa pessoa Que está do seu lado E diga assim Você tem um protetor Sabia? Ela sabia? Se ela deu um glória É porque ela sabia Ah, que bom Graças a Deus Versículo 10 Eu te guardarei Na hora da aprovação Peça atenção No interessante Dessa parte Essa parte Te guardarei Na hora da aprovação A expressão A expressão aqui Não diz Que Ele vai te livrar Da prova Mas Ele vai te livrar Na prova Tu não pegou? Isaías 43 Diz assim Quando passares Pelas águas Ó Tem um mistério Nesse texto Qual é, irmã? Não diz assim Eu vou te livrar Das águas Você vai passar Por cima dela Elas não vão te alcançar Não Ela diz Quando você passar Por quê? Porque é necessário Passar Aí tu diz Deus não me livra Dessa prova É necessário Passar E quando você Passar Ele vai Estar contigo Por que é que eu tenho Que passar isso Senhor Quando você Passar Eu vou Estar contigo Porque Ele Te protege Ai meu Deus do céu Imagina aqueles camaradas Vão virar churrasquinho Já já Aí eles estão Alguém pensou Tá? É uma inferência Só eu não Estar na Bíblia Jesus podia Tirar a gente Dessa, né? Porque morrer Queimado Não deve ser mole Não Por que que Jesus Não tirou a gente Desse fogão Aqui? E Jesus Está lá dentro Do fogo Dizendo Vem É uma inferência Não está na Bíblia Pelo amor de Deus Aí você diz Por que que eu tenho Que passar por essa Enfermidade? Aí entra um rapaz Bem bonito Com uma roupa Branca de máscara Quando ele tira É Jesus Ele fala Cheguei Porque ele está Contigo A diferença Não é passar Ou não A luta É com quem você passa Ai Jesus Quarto Tô correndo Aí a gente Entra no tema Vou começar A pregar agora Ah, não rir não Gente Ó Em dias difíceis Mantenha A sua Esperança Por que? Bota o versículo 11 Lu, por favor Eis que venho Sem demora Sabe o que é isso? Esperança Para mim E para você Sabe quando você Quer consolar o filho E fala assim Mamãe já volta É rapidinho Espera que eu já vou voltar Aí ele acredita Que vai ser rapidinho Tá bom mãe Tá bom Aí você está aí Jesus Tu não chega Jesus Acabou Jesus Ei Jesus Jesus Ei Jesus Quatro dias Ó Ó A minha irmã Bem falou isso Na quinta-feira Não foi? Ó Quatro dias Jesus Já foi Lázaro Aí tu está aí Calma aí Quando ele chega Quando ele chega Ele diz assim Ele diz assim Guarda o que tens Eu já falei Você já tem Nem você Nem você entende Como que você consegue adorar Darabashura Madarabashere Aí tu entra Aqui Jesus Eu estou muito triste Não vou conseguir adorar Nada Daqui cinco minutos No louvor Tu já está no chão Hein Valéria Largado mesmo Aí alguém olha E fala Não sei como Que está de pé Aí tu fala assim É porque eu guardei O que eu já tenho O que é que você tem É a porta Que ele já abriu O que é que você tem É a vida Que ele já te deu O que é que você tem É a promessa É que Jesus Não me deu Ainda o que eu quero O que mais você quer Se você já tem O que é que eu tenho Irmã Ele E se você tem Ele Você não precisa De mais Ó A tua coroa Aqui é muito legal Essa coroa Aqui é uma ideia De um atleta Hã? No tempo grego Antigo, né? Eles usavam Aquelas folhinhas Tu já viu? Aquelas folhinhas Assim na hora Da coroação Porque o atleta Completou a carreira E aí ele ganhava Uma coroa Então essa coroa Aqui Significa um atleta Que precisa lutar Até o fim Porque a coroa Não está no meio A coroa está no final A premiação Vem no final Aí ele diz assim Para que ninguém Tome a tua coroa Então é possível Perdê-la Como que eu vou perder? O inimigo vai roubar? Não Você vai parar de correr Tu está entendendo ou não? Estou falando em mistérios contigo Como que eu vou perder a coroa Irmão? Quando você para de correr Quando você para de seguir A linha de chegada Olha a matemática É perfeita um negócio desse Irmão Olha para alguém Que está do teu lado E diga assim Volta não Vai para frente Vai Vai para frente Vai para frente Garante a coroa Porque ela é tua Ele não vai dizer assim A coroa que você vai ganhar Não É a tua coroa Já tem teu nome Já é tua Oxe O último livro O último versículo do livro de Daniel Vai dizer assim Tu porém Vai até o fim Você pode profetizar Para essa bonita Que está do teu lado? Diga para ela Vai até o fim Eu vou embora Dessa casa Vai até o fim Eu vou largar Vai até o fim Eu vou desistir Vou entregar o departamento Vai até o fim Porque a coroa Já é sua Estou caminhando para o final Filadélfia Ó Gente Vocês sabem que eu gosto Pouquinho de teatro Bem pouquinho Com 13 anos de idade Eu fiz a minha primeira peça Eu não vou falar quantos anos faz Para tu não descobrir minha idade Porque eu tenho 15 Eu tenho 15 Vezes 2 Mais 2 Acabou Acabou São 19 anos Fazendo teatro E eu fiquei imaginando E eu fiquei imaginando aqui Olha A cena O pastor lendo Ah pastor Samuel Tu imaginou isso ou não? Estou ficando doido igual vocês Ele lendo a carta aqui Gente Olha só Vocês estão lendo isso aqui? Põe o 12 Lu O pastor da igreja Está dizendo aqui Olha o tanto de coisa Que Deus está falando Para a gente Ele conhece Quem a gente é Ele sabe Que a gente Não vai deixar De adorar Mesmo sem poder Entrar lá A gente adora Onde a gente estiver Porque a igreja Não é parede A igreja é a gente Aqui ó Aí No final da carta Em dias difíceis Deus te dará Uma promessa Já reparou? Que no teu pior momento Jesus te dá uma promessa? Ou é só comigo Que isso acontece? Porque o ser humano Ele precisa de um Uma motivação Para viver Tu vive por quê? Ah, porque vivo Porque estamos aí, né? Não Eu vivo porque Meus filhos Eu vivo porque Hã? Aí Jesus está dizendo Para eles assim Deus está dizendo Há o que vencer Há o que vencer Mas eles estão perdendo Eles estão sendo perseguidos Mortos Por amor a Cristo E ele está dizendo Há o que vencer Você vai vencer Eu farei coluna No templo do meu Deus Gente, isso daqui É muito sério Sabe por quê? Eu falei para você Da cidade de Filadélfia O que é que a cidade de Filadélfia Não tinha de pé Coluna Nem muro Nem nada Por quê, irmã? Porque vinha um terremoto E acabava com tudo Como é que Deus vai prometer Que eu vou ser Ah, meu Deus do céu Como é que Deus vai prometer Que eu vou ser uma coisa Se eu estou vendo outra Ele está dizendo Que eu vou ser coluna Na minha cidade Tudo cai Deus eterno Ele está dizendo Que eu vou ser coluna E na minha cidade Não tem um muro Sem rachadura Deus da glória É isso mesmo Que Deus faz Porque não é o que você Está vendo É o que Ele está vendo Para você Parece loucura Prometer coluna Para uma cidade Que não consegue Ficar de pé Ai, Jesus Ai, Deus olha para você E diz assim Eu vou te usar Para falar Para tratar com famílias Ai, tu olha E fala Está de brincadeira Eu vou te usar Para falar com mulheres E você Meu Deus Nem eu sei quem eu sou Não sei nem onde eu vou Nem quem eu sou Não sei mais nada Ele está dizendo Filadélfia Um dia Você vai ser Edificada Ai, meu Deus Para que serve Uma coluna Numa construção Para sustentar Ai, Jesus Me ajuda O que Deus Está dizendo Para eles é Eu vou trazer Estabilidade Para vocês Eu vou firmar Vocês Eu vou fazer De vocês Colunas Você só vê Muro rachado Muro caído Cidade caída E Deus está dizendo Eu vou Ah, meu Deus do céu Levanta a sua mão Para receber Levanta a sua mão Com fé Para receber Daramaiasuri Desse muro caído Deus vai levantar Coluna Desse muro Rachado Deus vai te fazer Coluna Nessa casa Daramaiasuri Darabaxeira Madaiasuri Darabaxeira Darabaxeira Eu sou um muro Rachado Irmã Fique triste Não Que a promessa É que você Vai ser coluna Por um dia Ai, Jesus Amado Jesus Está curando Pessoas Aqui Daramaiasuri Darabaxeira Aí Ele continua Dizendo Vai ser Uma coluna Que não Vai sair Não vai sair E dele Nunca Sairá E escreverei Sobre ele O nome do meu Deus E o nome da cidade Do meu Deus Olha que coisa Mais Gente, isso aqui É lindo Além de ser Coluna Acontecia Uma coisa Interessante Na cidade De Filadélfia O que Irmã Algumas Crises Que eles Passaram De forma Econômica Teve uma Ajuda Do império Não vou Falar errado Romano Então Todas as Pessoas Que ajudavam Filadélfia Filadélfia Ia lá E homenageava Mudando o nome Da cidade Então Não era mais Filadélfia Agora tinha o nome Do imperador Que ajudou Aí Acontecia Um terremoto De novo Caia tudo De novo Aconteceu Outra coisa Roubava Não sei o que A economia Ficava esquisita Alguém ajudava Então mudava O nome De novo Filadélfia Foi perdendo Foi perdendo A sua Identidade Nossa Que coisa Fomos tratados Sobre isso Ontem As pessoas Olham Para você E não Te veem Mais Porque o seu Nome É uma doença Oh meu Deus Porque o seu Nome É um Desespero Porque o seu Nome É alguma Coisa Que lhe aconteceu Ou que lhe Fizeram Mas a Promessa É Eu escreverei Sobre ele O nome Do meu Deus Deus está Dizendo Você não Vai ter Mais nome De doença Você não Vai ter Mais nome De depressão Você não Vai ter Mais nome Esquisito Não O teu Nome É o meu Escreve Porque quando ele Escreve O nome Dele Em você É Pertencimento Você é Dele Lá no teu RG Tem o que? Tem o nome Do teu pai E da tua mãe Aí quando ele Diz assim Ei Filadélfia Não vai precisar Escrever O nome De mais Ninguém Na tua História Porque eu Escreverei Sobre ele O nome Do meu Deus E o nome Da cidade Do meu Deus Você é Minha Filadélfia Você é Minha Filadélfia Você é Minha Propriedade Você tem O meu Nome Coloque-se de pé No seu lugar Que eu encerro Agora Vem meninas Vem Em tempos Em tempos difíceis Em tempos difíceis Em tempos difíceis Filadélfia Filadélfia Não desista Não desista de ser Filadélfia Filadélfia Era uma igreja Sofrida Perseguida Mas que não Desistiu Em tempos difíceis Filadélfia Somos nós Filadélfia Filadélfia Somos nós Eu falei Jesus Eu vou repetir Para você entender Em tempos difíceis Ele se revelará Ele te conhece Nos dias difíceis Nos dias difíceis Ele te guarda Nos dias difíceis Mantenha a sua esperança Porque ele vem Sem demora Nos dias difíceis Guarda a esperança Do evangelho Porque você já tem Em dias difíceis Ele te dará Uma promessa E aí quando eu terminei De estudar esse sermão Esse hino Veio Arrebatador Eu pedi Para as meninas Louvarem E ele diz assim Ainda que Para te servir Eu tenha Vem aqui chorar Te servirei Porque comigo Estará Quem está escrevendo Isso É Filadélfia No mínimo Porque está dizendo Assim Eu posso estar passando O que eu estou Passando Eu posso ter Pouca força Eu posso ser pequeno No meio de um monte De gente grande Mas eu não vou Desistir Ele vai me fazer Coluna Ó A pastora Falou que podia Então eu vou fazer Você precisa sair Daqui hoje Filadélfia Saia do seu lugar Se você precisa Sair daqui Curada Filadélfia E mais gente Já orou Já viu Tanto de gente Que tem O que? É pra você Que não se sente Coluna É pra você Que é muro rachado Não me leve a mão É só uma expressão É pra você Que tem pouca força Mas que guardou O que tem Jesus Eu não aguento Mais É assim Que você está Falando pra Deus Esses dias Jesus Eu vou Desistir Aí ele está Dizendo Então porque você Está falando comigo Significa que você Ainda acredita Porque você Está falando comigo Eu sei que você Acredita Mesmo tendo Pouca força Filadélfia Eu não vim falar Com gente Forte aqui Hoje Eu vim falar Com gente Que está Com a força Bem pouca Bem pouca Mas que vai sair Do aqui Renovado Renovado Coluna Coluna Sabe por quê Porque ele Vem Sem demora Isso Pode vir As pessoas já estão Vindo Venham Venham sim Cadê a minha equipe Das intercessoras Isso Pode vir Vem Isso Vem Vem pouca força Vem Irmã Eu estou Nenhuma força Nenhuma força É melhor ainda Porque ele Vai te encher Por completo Enquanto eu estava Estudando Eu senti o Espírito Santo Falando pra mim Eu vou tratar Com Filadélfias Nessa tarde Pode cantar Vai vindo Vai vindo Vai apertando E vai vindo Pode ficar nesse corredor Aqui também Pode vir Isso Vai vindo E já vai deixando No altar A sua pouca força Não podem explicar Vem Vem Filadélfia Eu elevo O pai Vem Porque eu tenho Uma promessa E decessões Quando dobro Os meus joelhos Em meio As tripulações Ele ouve O gemido Do meu coração Ó Jesus A ti confesso Não dá pra viver Sem sentir A tua presença No meu ser Sou eterno Dependente Ser humano Tão carente Estou de novo aqui E quero o teu poder E quero o teu poder Adore o Senhor Ainda tem Pra te servir Jesus Eu tenho aqui Chorar Te servir Te servir Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque as vezes Não consigo Nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Como um sinal Que tu estás Neste lugar Aleluia Glória a Deus Aleluia Não desista Vem gemendo Vem chorando Mas não desista Filadão Aleluia Faça essa oração Faça Faça pra ele Essa oração Oh Jesus A ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o teu poder Vai Filadão Ainda rei Pra te servir Jesus Eu tenho aqui Chorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo Nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Como um sinal Que tu estás Neste lugar Meu Deus Oh irmão Tem dia que tá difícil Mesmo Tem dia que a gente Não consegue falar Uma palavra Tu dobra o joelho E tu só chora Em dias difíceis Não desista De ser Filadélfia Filadélfia Foi fiel Até o fim Eu tô esperando Algumas pessoas Ainda virem Na frente O Senhor Quer te fazer Coluna Na tua casa Coluna É sustentação Você está Se sentindo Abalada Trincada Trincada Mas o Senhor Quer te trazer Essa promessa Hoje Você é coluna Lá Não irmã Eu sou fraca Não Ele te faz Coluna Porque você É Filadélfia Fiel Porque ele Conhece As suas Obras Ele conhece O teu Joelho Dobrado Na madrugada Ele conhece O teu Jejum Ele conhece As suas Lutas Ei Filadélfia Eu venho Sem demora Na sua História Porque quando Eu chego Eu mudo A história Meu Deus Intercessoras Me ajudem Seja fiel Filadélfia Ele tem Promessa Isso Isso Vem Isso Vem Ai que coisa Linda Jesus Ai Espírito Santo Fala um negócio Deus Espírito Santo Está me Dizendo Aqui Que você Não consegue Orar Você Só geme Porque quando A gente Não consegue Nem chorar E nem Orar A gente Geme Mas no mesmo Gemido Que tu Dá Orando Chorando O Espírito Santo Geme Lá em Cima Por nós Porque ele Te conhece Ele conhece A tua Dor Você Não pode Sair Daqui Mais Com Essa Dor Meu Deus É muito Direcional Que eu Estou Falando Aqui Para Alguém Saia Do seu Lugar E vem Correndo Rapidinho Eu Não Brinco Com As Coisas De Deus Vem Ainda Quero Me Pede Para cantar Hoje Vai Canta Com Comigo Para te Servir Jesus Eu Tenha Que Chorar Te Servirei Porque Comigo Estarás Sofrer Contigo Sofrer Contigo É bem Melhor Do que Errar Perdoa 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 Às Vezes Não consigo Nem Falar Logo As Lágrimas Meus Olhos Vêm Molhar Como Sinal Que Tu Estás Neste Lugar Estenda Suas Mãos Para Cá Isso Vamos Orar Para Essas Amadas Que Estão Aqui Na Frente Pai Em Nome De Jesus Oh Jesus Nós Somos Filadélfia Senhor Às Vezes A Gente Dói Às Vezes A Gente Quer Desistir Às Vezes Às Vezes Às Vezes Nós Temos Pouca Força Mas Nós Não Queremos Deixar O Senhor Jamais Jesus Nos Guarda Em Ti Nos Esconde Em Ti Senhor Aleluia Deus Aquelas Que Chegaram Aqui Se Sentindo Rachadas Se Sentindo Desestruturadas Se Sentindo Perdidas Pai A Tua Promessa É Que Seremos Coluna Senhor Amanhã Renova Jesus Renova Jesus O coração Das Minhas Irmãs As Suas Emoções Pai A Sua Saúde Senhor Que Elas Possam Se Sentir Filadélfia Amadas do Senhor Em nome de Jesus Senhor Nós te agradecemos Nós te agradecemos Amém e amém Você pode aplaudir ao Senhor